O que que é isso? O que o amanhã vai fazer com esse troço? Pondo no chão... Ahn... É um colocador de meia pra quem tem os movimentos restritos. Será que esse negócio funciona mesmo? Comprei, tá na mão e bora testar, Ramon. Cara, pode parecer besteira, mas eu conheço muita gente, principalmente meu vô, que realmente tem os movimentos restritos e passa um perrengue ferrado pra colocar a meia. Então, tô até já fazendo aqui minha fisioterapia, pra quem não viu o vídeo recente. Então, tô usando esse negócio no pescoço. E olha só, o negócio também funciona pra grávida, Ramon. Geralmente difícil, ó. Qualquer pessoa com alguma limitação, né? Seja alguma lesão, tá grávida, qualquer limitação de mobilidade. Bom, vamos ver na prática aqui. Não parece ser muito difícil de usar isso aqui. Vamos lá, Ramon. Eu com mobilidade reduzida e o Ramon grávido. Estamos feitos com isso aqui. Olha lá, vem quatro peças. Vamos ver como é que faz pra montar isso, Ramon. Parece ser muito difícil. Acho que eu já entendi, irmão. Esse peito de andorinha vai aqui, ó. Peito de andorinha é o nome disso? Na mecânica, a gente conhece como isso. Ah, tá. Vamos botar o peito de andorinha aqui, ó. Ah, moleque. Então, colocou esse aqui. Acho que esse aí é só o suporte pra descer pro chão. Ah, é? E o prolongador aí. Ah, isso aqui é pra você colocar o bagulho no chão? É, e segurar pra ele não comer pra frente. Bom, testar isso aqui na prática. Vamos lá. Tirar essa chulezada aqui. Com mobilidade reduzida, não consigo chegar na meia. Olha isso aqui, levanta a calça? Ah! Caraca, os caras fez isso tudo. Pegou um aqui. Vou quebrar esse bagulho, Ramon. Vou botar logo com a pior meia pra testar isso aqui, Ramon. Consegui. Agora que eu vou usar o outro pé. Agora vamos preparar aqui, ó. Como é que faz agora? Coloca um ar pra baixo. Assim? Ó. Tem que formar a entrada ali, né? É, só um buraco ali. Ó, da propaganda. Aparecia outra coisa isso no começo. Aí você pega o bagulho aqui, coloca no chão. Nossa, agora que eu vi, minha unha tá bonita. Segura aqui, né, Ramon? Uhum. Ó, 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 ó. Caraca, funciona mesmo. Eu tô usando pela primeira vez o negócio, então eu não tô na malemolência. Mas certeza que se eu fizesse isso aqui cinco vezes, meu amigo, eu ia... Eu ia colocar, já ia tá com a meia no pé. Agora pra tirar, com certeza isso aqui é mais fácil, hein? Ó, ó. Ah, essa meinha aqui, molezinha, molezinha. Cano alto não é tão boa, mas essa aqui funciona. Bom, é um produto bem específico, né, pra grávidas ou pessoas machucadas com mobilidade reduzida, mas cumpre com o que promete, funciona, muito útil. Até o levantador de calça aqui, ó. Os caras se deram o trabalho de colocar. Sensacional. Já vou levar isso aqui pro meu avô. Testado e aprovadíssimo. Testado e aprovadíssimo. Testado